A gente segue com o programa, agora sim já está pronta a reportagem, o caso da mulher encontrada morta após ter sido estuprada lá no Vila Verde, ganhou fatos novos com a prisão de um segundo suspeito e o repórter Alfredo Neto foi até o local do crime e irá contar com detalhes tudo o que aconteceu. Projetada 2, quase esquina com a Projetada F, aqui próximo ao Imperial, Flamboyant, Vila Verde, local de morada de trabalhadores, cidadãos que trabalham o dia todo para pagar as dívidas. Mas, em uma residência abandonada, acabou se tornando o palco de uma tragédia, um crime brutal, que chamou a atenção de Três Lagoas e revoltou a população pela crueldade. Eu vou convidar você agora para vir comigo conhecer aonde aconteceu um crime bárbaro, na manhã de quinta-feira, dia 7, aonde uma mulher de 40 anos acabou sendo estuprada e assassinada com as mãos por dois homens, aqui, nessa casa, onde tudo aconteceu. E você vai saber o porquê. Agora, vem comigo. Era manhã de quinta-feira, quando um casal foi até a delegacia de polícia civil e relataram que teriam testemunhado, ali dentro, um homem matar uma mulher esganada, após estuprá-la. A polícia veio até aqui e confirmou, ao entrar dentro desse imóvel, que uma mulher estaria morta no interior dessa casa, sem documentação, sem nada que pudesse auxiliar na identificação da vítima. A movimentação da polícia chamou a atenção da vizinhança e, logo, a notícia correu toda Três Lagoas. Vamos acompanhar como é o interior dessa residência abandonada, aonde usuários de drogas acabam entrando para poder fazer o uso de entorpecentes e a realização de programas sexuais em troco de entorpecentes. Aqui no canto, a gente vê bitucas de cigarro, máscaras, marcas de chinelo, aonde pessoas estiveram por aqui, cotulam dos policiais que passaram. E mais, aqui à frente, nosso cinegrafista Max Silva vai nos acompanhar, um local aonde tudo teria acontecido. Neste local, o corpo de Suana Albuquerque da Silva, que tinha 40 anos, foi encontrado. Nesse canto, o corpo estava caído, com as roupas despidas. O casal, que testemunhou o crime, relatou para a polícia que teria vindo nesta casa com Suana e mais um homem, apelidado de boiadeiro, para consumir entorpecentes. Logo, a polícia começou a fazer o trabalho de investigação no local e logo já seguiu a hipótese de que a mulher tivesse sido abusada sexualmente. A polícia civil, então, começou a conversar com esse casal para tentar descobrir quem era a vítima, mas até o momento, sem identificação, eles pouca informação passaram. Diz que conhecia sua mente de vista e que ambos teriam vindo para cá para poder fazer o consumo de entorpecentes. Um dos suspeitos foi preso minutos após a polícia chegar no local, bem pertinho daqui. Após a polícia vir até a residência onde o corpo foi encontrado, os trabalhos de investigações começaram. E o casal que teria denunciado que Suana teria sido morta por boiadeiro, acabaram confessando que o homem estaria ainda nesta rua, a 150 metros daqui. E os policiais deram voz de prisão ao mesmo. Com o boiadeiro, que foi identificado pelo nome de Edinaldo, aparecido Martins, de 39 anos, os policiais encontraram o aparelho celular que era da vítima dentro do bolso da cueca dele, além de vários arranhões, como se ele tivesse lutado com alguém. O boiadeiro foi trazido até a residência, aonde o corpo de Suana foi encontrado. Questionado sobre o que teria acontecido, ele relatou que teria acordado com a vítima de fazer um programa sexual mediante ao consumo de entorpecentes de ambos e que, aqui dentro da casa, uma outra pessoa identificada como João teria chegado e ambos teriam discutido. Ele teria entrado em luta corporal com João, que seria um desafeto, e ido embora. Mas a história de estar com o celular da vítima e cheio de arranhões não convenceu muito a polícia. A polícia civil foi até a casa de João Batista Heller, que foi questionado sobre a esposa, já que os policiais acreditavam que a vítima seria a esposa dele. O mesmo deu uma conversa, já começou a chorar, dizendo que teria perdido a esposa, o que aconteceu para ela ter morrido. Mas os policiais acabaram desconfiando da conversa, já que eles não teriam dito para ele que ela teria morrido, mas sim desaparecido. João acabou caindo em contradição e diz que veio até esta casa, aonde iria fazer um programa sexual com a vítima e teria discutido com ela e com o banhadeiro, e depois ido embora. E ficado sabendo do crime só no dia seguinte, que o mesmo teria vindo até esta residência, aonde teria mantido relações sexuais com a própria esposa e, aqui, ele teria pernoitado, mas ido embora antes do crime acontecer. Os policiais foram até a casa da verdadeira esposa de João, aonde a mesma negou que tivesse passado a noite com ele aqui. Disse que viu o marido às 22 horas de quarta-feira, na rua, e não viu mais. A conversa estranha de João não convenceu os policiais, que continuaram a investigar o caso. A mulher relatou que João era bastante agressivo e que tinha suspeita de abusos sexuais contra outras mulheres. E uma vítima de uma tentativa de estupro o reconheceu como principal suspeito. João acabou preso junto com o Edinaldo, o banhadeiro. Ambos irão responder por estupro e também por feminicídio. Após o corpo da vítima sair daqui, foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina Odontológica Legal, onde foi submetido por uma necropsia e exames mais apurados para identificar de quem seriam os resíduos biológicos deixados no corpo após o estupro e assim tentar desvendar. Quem de fato estuprou? Já que Edinaldo, vulgo boiadeiro, joga a culpa no João e João Batista joga a culpa no Edinaldo. Ambos trocando acusações. Mas o que todo mundo sabe é que o casal viu Edinaldo com Suana no interior dessa casa. E testemunhas avistaram João Batista Heller passar por aqui, sair da casa, 5 horas da manhã de quinta-feira, uma hora após o homicídio, já que o perito que veio até o local atestou que a morte de Suana Albuquerque possa ter ocorrido entre 2 e 4 horas da madrugada de quinta-feira.